No Congresso Nacional existem mais de 100 propostas em tramitação relacionadas ao combate à corrupção e à impunidade. Mas a maioria está engavetada. Muitos deputados e senadores que compõem a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção unem esforços para que esses projetos saiam do papel. Investir nos tribunais de contas do Estado com mais técnicos, dar independência aos tribunais de contas dos Estados que são hoje definidos e indicados pelo próprio Executivo, pelo próprio governo, melhorar a estrutura dos Ministérios Públicos e especializar o Ministério Público em crimes de corrupção. Nós selecionamos 110 propostas, pelo menos 20 estão prontas para serem aprovadas no plenário da Câmara e aí serem analisadas pelo Senado e é assim que nós vamos administrando e aperfeiçoando o Estado brasileiro. O deputado Fernando Franceschini, que é delegado da Polícia Federal e integrante do Conselho de Ética, tomou a iniciativa de criar um canal na Câmara, onde os cidadãos podem e devem denunciar. É mais uma iniciativa importante, um canal de comunicação com a população, visando dar transparência a esse processo todo de combate à corrupção. E se depender da população, a pena para quem pratica o crime de corrupção deve ser ainda mais punitiva. É o que revelou uma recente pesquisa realizada pelo Senado, que obteve quase meio milhão de votos. Na enquete foi questionada se a corrupção deve entrar no rol de crimes hediondos, que aplica punições mais severas aos condenados. O resultado revela que 99,4% dos brasileiros aprovam o projeto. O ideal seria este pacote anticorrupção tratar da Constituição, por exemplo, acabar com a imunidade parlamentar, acabar com o foro por prerrogativo de função, modificar normas subconstitucionais como a lei de improbidade administrativa, para permitir que associações, sindicatos possam ajuizar ações de improbidade administrativa, como ocorre na lei de ação civil pública. A corrupção só existe porque ela é movida pela falta de punição. A impunidade, infelizmente, ainda é graça no Brasil e em muitos lugares do mundo. Esse não é um privilégio brasileiro. Portanto, é necessário que avancemos sobre isso, que a justiça crie mecanismos, crie estrutura que privilegie os processos que tratam de corrupção. Nós estamos trazendo a nossa perspectiva, o nosso foco, aquilo em que nós somos especialistas, que é o combate à corrupção nas eleições, apresentando propostas que vão desde que se garanta a efetiva aplicação da lei da ficha limpa, que ainda tem pontos obscuros para o ano que vem, e também que seja ampliada a possibilidade de o eleitor ter consciência, durante os processos eleitorais, de quem doa efetivamente para os seus candidatos. Para serem mais ágeis e efetivos no combate à corrupção, os órgãos de controle interno e externo, Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário atuam por meio de uma rede de controle coordenada pelo TCU. Essa rede desenvolve ações direcionadas à fiscalização da gestão pública e ao fortalecimento do controle social. Se nós não conseguirmos suprimir a quantidade de recursos, a possibilidade de postergação das punições no âmbito judicial, nós não vamos ter um combate efetivo como queremos. E outro lado que é muito importante também é responsabilizar não só o corrupto, mas também o corruptor. Nesse sentido, há um projeto importante, encaminhado pelo governo, de responsabilização das pessoas jurídicas que se envolvem com a prática da corrupção. Esse mal que preocupa, esse mal que danifica toda a sociedade brasileira, em prejuízo da própria sociedade, principalmente da mais carente, da mais sofrida. E o Tribunal de Contas da União faz um papel fundamental. Diariamente, nós estamos aqui, primeiro, fazendo um trabalho preventivo, educativo, pedagógico. Um trabalho que visa educar antes de se punir. Mas quando o Tribunal verifica que houve a má fé, o locupletamento, o enriquecimento irregular de recursos da União, o Tribunal é bastante rigoroso na sua punição. E isso, diariamente, nós estamos fazendo. Mas o mais importante que eu acho é que a sociedade como um todo se envolva, porque a sociedade faz o trabalho social, a fiscalização social, ajudando a passar esse Brasil em branco no que diz tudo aquilo que se refere ao combate à corrupção. Bom, neste terceiro bloco, nós voltamos a conversar com o promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Santa Catarina e coordenador da campanha, o que você tem a ver com a corrupção, Afonso Guizo, e também com o delegado da Polícia Federal, Dr. Rodrigo Bastos. Bom, quais são as principais propostas que estão em andamento no Congresso Nacional que interferem diretamente na ação da Polícia Federal e tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a questão do combate à corrupção? Olha, existem várias propostas importantes. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Brasil, o Estado brasileiro, é signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e outros instrumentos internacionais importantes. E existem alguns compromissos que o Brasil assumiu ao aderir a esses tratados que ainda não foram plenamente preenchidos, tornados realidade. Por exemplo, criação de alguns crimes que não existem no direito brasileiro, o crime de enriquecimento ilícito de servidor público, ou seja, aquele servidor que acumula um patrimônio incompatível com sua renda e não tem como justificá-lo. Hoje em dia, essa conduta só configura crime se provar que aquela aquisição veio de um recurso ilícito. Pela inovação legislativa que se pretende, o próprio fato de ter um patrimônio incompatível com a sua renda, com o seu histórico, já configuraria crime. Também a corrupção no setor privado, é uma inovação importante que já existe em diversos países, o Brasil se comprometeu a criar esse crime, não foi criado. Além disso, existem alguns diplomas legais que merecem ser aprimorados. É o caso da lei de lavagem de dinheiro, que tem algumas falhas já bem discutidas, conhecidas. A lei de organizações criminosas, que precisa ser aprimorada também, modernizada. No caso de lavagem de dinheiro, basta dizer que hoje, pelo nosso sistema, existe uma lista de crimes que são antecedentes da lavagem de dinheiro. Se o crime não estiver naquela lista, a lavagem não se configura. Então, por exemplo, sonegação fiscal. Às vezes nós temos operações da Polícia Federal com um volume altíssimo de sonegação fiscal. Por que me pareça, a lavagem daquele dinheiro, ou seja, a reinserção na cadeia legal daquele dinheiro sonegado, no Brasil não configura o crime de lavagem de dinheiro, porque a sonegação fiscal não está entre os crimes listados como crimes antecedentes. Então, o ideal seria um rol, na verdade não existir rol, seria um aberto, deveria ser aberto. Qualquer crime, o recurso, uma vez lavado, configuraria a lavagem. Enfim, há diversas propostas em andamento. No meu entender, essas são as mais importantes, a lei de organizações criminosas, modernizar, aprimorar a lei de lavagem de dinheiro e se adequar ao sistema brasileiro plenamente às convenções e tratados que o Brasil é signatário. E quanto aos projetos que reforçam as punições, isso também deve acontecer? Sim, de forma criteriosa. Caso a caso, tem que ver os crimes. Eu acho que há crimes que a pena já é mais do que suficiente, o problema não é uma pena mais alta. Muitas vezes isso dá uma ilusão de que aumentando a pena, automaticamente o problema estará resolvido. Então, há casos em que realmente o direito brasileiro prevê penas baixas, mas há outros casos também. A gente tem que ser criterioso, tem que ir caso a caso. A gente não pode também achar, iludir, achar que basta colocar uma pena altíssima, que muitas vezes vai criar também problemas na aplicação da lei. E que apenas isso seja o suficiente. Isso aí não é nenhuma fórmula mágica. E quanto à atuação do Ministério Público, também deve haver bastante projetos de lei nesse sentido. Sim, na verdade, aproveitando o gancho aqui do doutor Rodrigo, talvez hoje seja mais importante a alteração, sem prejuízo do necessário aperfeiçoamento do direito material, substancial, à parte processual. O que se fala muito no Brasil é a impunidade, especialmente daqueles que detêm o poder econômico, o poder de autoridade, o poder político e o poder de mídia. Então, o senhor não contrata um bom advogado, encontra mecanismos legais para atrasar esse processo e a gente assiste, infelizmente, reiterados casos divulgados pela mídia, de pessoas que detêm esses poderes, que levam anos para serem julgados. Então, não há dúvida que a alteração, infelizmente existem alguns projetos no Congresso nesse sentido, de tentar agilizar o processo, de tentar encurtar os mecanismos de recursos, tornando algo mais objetivo e mais ágil, para que essas pessoas, independente do grau de instrução, independente do poder, do dinheiro que possuam, sejam julgados, sejam absolvidos, sejam condenados, de acordo com o processo legal que seja oferecido para todo cidadão brasileiro, independente do seu relacionamento, independente do seu benefício. Infelizmente, hoje nós temos mais de 2 mil projetos no Congresso, de deputados e senadores, com o objetivo de dificultar a investigação da corrupção, com o objetivo de delimitar a atuação do Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público Federal, seja a própria Polícia Federal, que, diga-se passagem, vem fazendo um trabalho muito importante, ultimamente, para o país, e às vezes se desvia o foco. O foco não é o ato que está sendo investigado de corrupção pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, é o eventual excesso na prisão. O cidadão foi algemado. É evidente que os excessos devem ser combatidos, mas não podemos esquecer o foco. Por que o cidadão está sendo preso? Por que a Polícia Federal investigou? Por que o Ministério Público entrou com a ação civil pública ou com a ação criminal? Se vê, às vezes, em algo secundário, o objetivo principal. Então, o processo legislativo tem que ser modificado? Tem. Tem que ser aperfeiçoado? Tem. Mas, mais do que isso, uma mudança cultural, uma mudança cultural de aplicar a lei indistintamente para todos. Infelizmente, estamos deixando muito a desejar nesse patamar. E isso é para ontem, né? Sem dúvida, né? E só vai, creio, como a gente já debateu no primeiro bloco e no segundo bloco, os outros debatedores também falaram, existe uma coisa fundamental para a gente ter sucesso nessa empreitada. Mobilização social. Articulação. Vamos discutir junto. A sociedade tem que impor aos nossos representantes o que ela deseja. Se não, infelizmente, não vejo uma outra opção à curta e à média franja. Doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor fizesse as últimas considerações a respeito desse tema, combate à corrupção e impunidade. Agradecer a oportunidade de trazer um pouco do nosso trabalho ao conhecimento do público em geral e dizer que a Polícia Federal, dentro da legalidade, dentro das nossas atribuições, em parceria com os órgãos, tanto do Executivo como com o Ministério Público e Judiciário, vai sempre buscar fazer o trabalho mais tecnicamente adequado e que traga um bom resultado para a sociedade. A sua vez agora, doutor Paulo. Essa oportunidade, acho que esse é um grande serviço que a TV Legis faz quando você reúne e discute as pessoas, pessoas que pensam de forma diversa, mas muitas delas, hoje a gente vê isso aqui com o mesmo objetivo. Não acabar com a corrupção, mas aperfeiçoar esse combate, tentar tornar ela quase que exceção. Exceção, infelizmente em alto bordo a gente está longe desse ideal, por meia culpa de todas as instituições, do Judiciário, Legislativo, Executivo, do Ministério Público, todos nós temos que nos aperfeiçoar. O objetivo principal, não existe uma fórmula mágica, existe arregaçar as mangas e cada um de nós fazer a nossa parte. Com certeza. Muito obrigada aos dois pela presença aqui na TV Legis. Bom, e muito obrigada a você pela companhia, a TV Legis fica por aqui e a gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá! Tchau!